Filhos, hoje é aula, hein? Hoje é vídeo dica luxo pra abrir a sua mente em relação à leitura de curvas um pouquinho, que eu sei que você gosta, mas já sabe, né? Se sua máquina trava, a HFDAB Informática vai resolver contar, tá aqui embaixo. E outra coisa, se você procura um consórcio luxo pra financiar uma moto, um carro, capital de giro, imóveis, Multicons, tá aqui também, nosso novo parceiro, contato aqui embaixo na descrição, telefone 0800, tem o site, fala com eles, vai dar bom negócio, eles são muito eficientes, um luxo, beleza? Multicons aí pra vocês, consórcio é com eles, beleza? Bom, vamos pra o vídeo, que esse aqui eu trouxe até a lousa aqui, ó, a gente vai ter aula, no caso vai ser o professor funicular, e eu peguei, vou pegar dois onboardos aqui, mas na verdade, o que que eu quero fazer, filhos? Eu quero facilitar a leitura do rolê pra vocês, porque muitas vezes você faz a curva ser mais complexa do que ela é. Como o desenvolver do piloto acontece no autódromo, e eu sei que nem todo mundo tem condição pra botar nele, eu quero ensinar algumas coisas que facilitam bastante, que tornam a minha pilotagem mais segura, mais fluida, e ao mesmo tempo, até um pouco mais rápida do que um padrão que você vai lá e fica contornando durante muito tempo a curva. E o que eu quero é que você faça esse trabalho sem roubar faixas, maravilha? Todos os meus onboardos de estrada, você vai ver que eu mantenho na minha faixa, se tiver duas faixas, uma do lado da outra, eu mantenho uma faixa só. É no caso máximo, eu vou usar duas faixas, porque eu não gosto. Eu gosto de ter uma margem de segurança, eu gosto de, caso aconteça alguma coisa, uma curva fecha, aparece um cachorro, aparece alguma coisa no meio, eu tenha algum escape. E andar pela contramão jamais, né, filhão? Isso aí é loucura máxima. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte. Esse rolê aqui é Guararema. E aí, tem uma curva que acontece aqui, tem uma curva que acontece em Romeiros, vai ter essa mesma curva que acontece em outro lugar, e essa curva você aprende em Interlagos, numa situação onde você explora o acelerador. Então, onde eu aprendi? Vamos mostrar aqui rapidinho. Aqui é a volta Interlagos. Deixa eu bater um pouco o som. Vamos adiantar aqui um pouquinho e tal. Aqui, exatamente aqui. Repara nessa sequência de curvas aqui do lado. É claro que ela é maior do que o normal. Mas, se você reparar, ela faz isso aqui. Vou fazer para cá. Vai assim, aí ela faz isso e faz isso. O que você enxerga aqui quando eu faço isso aqui? Ela é um quadrado, certo? Se eu fechar aqui, dá um quadrado. Ou se eu aumentar aqui, dá um retângulo. Mas, vamos pegar aqui um lado do quadrado. Então, o que geralmente você faz? Você abre aqui, né? Aí vem, fecha aqui, fica... E sai aqui, certo? Esse é o padrão que você faz, tá? Só que aí, aqui, você não consegue ficar... Tem um acelerador tão progressivo, ou até mesmo manter ele aberto, porque você vai passar muito tempo inclinado. E aqui com qualquer moto que seja, tá? Qualquer cilindada que seja. Outro erro que você faz? Vim fechado aqui, aí você toma outro erro aqui, vim fechado aqui, né? Quando você fecha uma curva. Geralmente, depois que você tem a habilidade com a moto que você conhece, por mais que você entre fechado, aberto, tal, 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 você consegue no meio corrigir e fazer o que você quiser. Então, você consegue... Mas, se você vim fechado aqui, você vem, espalha aqui, perde aqui, depois fecha, tenta fechar aqui, vai sair aqui e tal, não sei o que. Erra tudo, né? Porque falam que... Um outro exemplo aqui... Vai, vou fazer uma outra linha de curva aqui, aqui embaixo. Vai, então você tem essa aqui, a curva assim, né? Beleza? Certo? Aí, todo mundo fala o seguinte. Ah! Se você vem aberto, você sai fechado. E sai aberto de novo. Se você vem fechado, você vai abrir antes aqui, porque você não tem contorno. Então, o cérebro vai ser vim aberto, porque você fecha aqui no meio e sai aberto de novo. Essa é a terceira coisa. Porque se você vem aqui fechado, você vai fechar aqui e vai sair espalhado. Certo? Mas existe também um traço que você consiga vir por aqui com mais velocidade e fazer isso aqui assim. Você consegue. Desce a trilha com um pneu bom, conhece a motocicleta, trabalha o RPM, né? Guardando um pouquinho, trabalhando a fila traseira e você consegue fazer isso contorno aqui. Mas o ideal mesmo, numa curva dessa situação, é você vir aqui, belisca ela aqui e sair pra cá, certo? Se a gente pega essa situação aqui e olha pra cá, o que que acontece? Você, pra melhorar o tempo nesse quadrado aqui que é essa situação, você tem que fazer isso aqui, ó. Vim aqui, belisca aqui, vem pra cá, belisca aqui e sai aqui, ó. É isso aqui, ó. Você transforma a curva num V. Certo? Tá muito horrível, mas dá pra você entender. Você tem que transformar a curva num V. Se vai ser um V mais aberto, um V que você vai tacar um pouco mais fechado, você tá defendendo a posição, mas esse V tem que acontecer. Então, teoricamente, você faz isso aqui, vem pra cá e vem pra cá, certo? Que é exatamente isso aqui. Por quê? Porque você usa o acelerador, né? Então você vem e freia, você belisca a primeira zebra, acelera e vai até a próxima zebra acelerando, não com posicionamento, acelerando, deixa a moto espalhar, bate aqui uma marcha nessa situação e fecha de novo aqui pra sair e espalhar do lar, que é exatamente isso aqui, ó. Preparei, reduzi e tal. Mordi a zebra, espalha acelerando, bato a marcha, desço de novo e saio na outra zebra de lá. É isso aqui. Esse V é exatamente isso aqui. E você desenvolve isso aqui em interlagos. Muito bem. Por que não, uma vez que você tem curvas quadradas na estrada, você fazer esse mesmo exemplo? Então aí, vamos vir pra cá agora pra uma outra situação. Depois eu falo dessa curva aqui. Vamos vir na sequência aqui. Porque essa aqui a galera até me cantou uma bola. Essa curva aqui deu pra muita gente. Eu vi, eu também escorregou aqui. Mas essa próxima curva aqui, isso depois que eu fiz umas 12 vezes, tá, filhos? Eu percebi que ela é um quadrado. Mas quando você é a primeira vez, você fala, não, é uma curva. Só que olha isso aqui, ó. Ela é exatamente um quadrado. Ela é um quadrado. Então, se eu ficar aqui mordendo lenço, vacilando, eu não vou conseguir ter a velocidade que eu quero, certo? Quando a gente fala de uma pilotagem fluida, se você tá passeio, que é o melhor na estrada, numa boa, cara, é manter aquela velocidade que você tem grip, que você tem um giro bacana, que você tem a traseira levando a dianteira, que você tá olhando pra onde você quer ir e que você consegue manter um acelerador bacana. Então, essa é uma trajetória boa a qualquer situação de curva, certo? Mas vamos supor que você fica vendo meus onboards e quer falar, eu vou fazer igual o Durval. Por quê? Porque quando você olha, parece que tá fácil. Eu sei que tá fácil, mas tá tudo no controle. Aí chega lá você desavisado e fala, nossa, mas a curva não era igual que eu vi no vídeo. Claro que não, porque lá eu conheço, eu sei como entrar e como sair, então parece tudo muito fluido, muito fácil. Mas quando você chega, não é assim. Então, eu quero fazer com que fique fluido e fácil. Bom, então isso aqui é um quadrado, filhos. O que eu faço aqui, ó? Eu espalho, ó, dou uma aceleradinha, espalho, dou uma freadinha de leve, que isso aqui é o trail break, o trail break, mas pra eu poder dar essa freadinha, eu dou uma aceleradinha, ó, olha o RPM, ó, 8, tá vendo, ó, 8, 7, né? Então, eu vou falando de 13. Então, 13, eu tenho até o 6 no RPM bacana na 10, só que 6 ela é meio mortinha, mais 8, então eu dei um golinho, fecho no trilhozinho aqui, ó, tá aí, ó, 7 ali, ó, e já vou voltar a acelerar. E, ó, e já nessa, olha só, e a curva já vai pra cá. Nessa transição aqui, ó, se eu faço um quadrado, olha só, continuando essa curva aqui, ó, se eu faço um quadrado, ó, ó, e você continua, olha isso aqui, ó, eu já saio certinho pra cá, ó, eu faço tudo virar uma reta, que é o legal da bilheta, e numa situação dessa, qualquer moto é legal fazer dessa forma. Então, a transição é muito mais rápida e eu já tô pronto. Se é uma reta, também. Legal. Viu aqui? Agora, ó, vamos lá. O que que acontece aqui, ó, aqui, ó, pra você é uma curva, né? Pra você é uma curva, isso aqui é um quadrado, ó, então o que que você faz? Você abre ele, certo? Igual eu abri aqui, ó, certo? Você não fecha a transição igual você fecha, você abre ele um pouquinho, ó o que eu vou fazer aqui agora, ó, morde aqui, ó, ó o quadradinho, espalha pra cá, ó, fecha de novo. Olha que tangência luxo. Ah, agora eu entendi! E eu já saio preparado aqui pra fazer essa mesma tangência, certo? E aqui, nessa situação de curva, eu não preciso puxar até aqui pra entrar nela, ó, eu posso espalhar no meio dela, porque ela é uma curva 180, e aí eu fecho de novo, ó. Lembra que eu te falei da questão, ó, o giro 7, lembra que eu te falei da questão de você ter o controle da moto, você conseguir colocar onde você quer? Então, ó, eu fiz exatamente isso aqui, ó, no meio dela. E se você pegar pra qualquer cara, é errado fazer isso aqui no teórico livro do A curva é assim, ou a curva ela é assim, tipo, não tem como você fazer, ó, blá, 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 blá. Tem sim. O que você tem que fazer é criar uma situação favorável dessa aqui pra você. Então, sempre que você entender que a curva é um quadrado, faça um V nela. Essa é a primeira questão aqui de curva. quadrado, faz um V. Então, isso aqui eu desenvolvi em Interlagos, porque esse é o melhor traçado, e trouxe para a rua. Então, é isso que eu falo pra vocês da pista. Você vai pra pista, muita coisa que você aprende lá, você traz pra rua. Mas nem tudo da rua você leva pra pista. Na verdade, quase nada, né? Uma das coisas que é um vício que eu fico louco aqui andando direto, é que na rua você anda igual um pavão, porque você fica enxergando e na pista você tem que carenar. E é um vício muito grande, porque eu fico andando na rua, depois quando eu volto eu falo Nossa, senta, vai pra baixo da bolha, vai pra baixo da bolha. Por quê? Porque perde tempo, você faz o fluxo. Então, isso é uma coisa que você tá aqui também, ó a sua moto, ó. Ó você, ó. Igual um Lely Lelys, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E você tem que ficar assim, ó. Certo? Olha isso aqui, ó. Olha a diferença, ó. E você fica igual um pavão, porque na rua você tem que enxergar as coisas. Na pista você não se enxerga nada, porque não vai nascer um bode aqui assim. E dá no meio de você. Muito bem, esse desenho foi muito bom. Então, é o seguinte. Curvas, tem que ter uma leitura. O quadrado você pode usar dessa forma. Vamos numa próxima situação de curva. O que você tem quando você faz uma curva 180? O que todo mundo faz, geralmente? A grande maioria não enxerga o fim da curva, certo? Então, vem aberto. Vem aberto, vem aberto, vem aberto, tal, não sei o que. Vem aqui, beleza? Tá. Vamos pensar numa situação que... Aí eu tenho duas situações. Esqueça aqui em Capuá, vou fazer isso aqui, que é uma curva antes assim. Então, ela é um S mais fechado, certo? E o Romeiros é um negocinho um pouco menor esse espaço, mas é um quadradinho aqui também, ó. Tá? Então, tem o quadradinho, que é esse quadrado aqui. E aqui tem aquela reta da ponte, que é em Capuába, beleza? Beleza, tá. Se pensarmos juntos e together que ambas delas em Capuába, eu venho aqui frenando um mordo aqui e saio aqui, certo? E aqui eu faço um quadrado e saio aqui, certo? Ambas eu estou fazendo a mesma saída, beleza? Beleza. Se eu estou saindo aqui, puxar para cá para voltar é perder tempo. Estou fazendo a pista bem maior, certo? Certo. Aqui... Putz, aqui é o Romeiros, desculpa. Aqui. Mas aqui não é certo, peraí. Puxar para cá, para vir para cá, é perder tempo. Olha o tamanho da pista que eu estou fazendo. Ó, Romeiros também é a mesma coisa. Vim para cá, uma vez que eu estou em uma faixa aqui, para achar que eu vou vindo aqui ganhar mais tangência ou enxergar melhor, não vai mudar nada enxergar daquilo aqui, porque ela é uma curva séria. É 180. Aqui você enxerga, porque o circuito você vê, ó. Não é plano aqui quando você está olhando. Então você enxerga a curva. Mas na estrada você não enxerga. Então, vir aqui, dependendo da velocidade que você faz, que é lento, você não consegue trazer a moto do jeito que tem que trazer, você faz a curva aqui assim, toda errada. Ou você sai aqui porco, ou você sai aqui sem velocidade, ou você cai aqui no meio em capoaba. Você geralmente cai aqui porque ela tem um desnível essa pista, certo? Aí você cai acelerando, toma uma raça e vem aqui para a zebra. É assim que funciona a queda em capoaba. Aqui em Romeiras é a mesma coisa. Essa curva aqui é a curva do Luizinho. Então ele veio aqui para tentar fazer o cotoco, porque é uma curva que favorece, só que ela tem dois bumpzinhos aqui, ó. Então se você sair nela muito aqui, você está ferrado também, certo? O que você tem que fazer nessa situação de curva? É fazer uma velocidade, um ataque aqui, ó. Que você tenha uma aceleração, você dá um golinho, faz um... Faz isso aqui, ó. Isso. Isso. E aí, disso aqui, você sai aqui, ó, né, a zebra aqui, assim, ó. Ó. Eu vou te mostrar agora na plática. Durva, mas eu não posso fazer isso aqui? Pode. 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 Olha o tanto que você está andando fazendo isso aqui, ó. Só que eu te garanto, aqui em Capova, só aqui que eu te garanto que tem 0,3 aqui. Só nessa brincadeira aqui, ó. Você perder tempo. Ó, o tamanho da sua pista, o tamanho da minha pista. Dá para você enxergar? Ficou gigante? Tá. Aqui não estamos ganhando tempo nem nada. Nós estamos se divertindo. Mas, olha a complicação que você fez para a sua pista, né? Fazer isso aqui assim. Olha a facilidade que eu fiz para a pista. Então, isso aqui é o que vocês têm que entender. Então, vamos lá. Capo A, ó. Ó. Acelerei aqui, entrei na zebra. Dei mão. Dou o gás. Dou o gás. Para que eu vou puxar até aqui? Isso aqui é tangência de carro. Por isso que tem essa zebra. É carro. Tenho o gás aqui. Ó. Dei um belo gás. Eu tenho... Olha o giro. 12. Eu tenho velocidade. Eu tenho como trabalhar no meu trail brake, mudar a geometria da moto para apontar melhor, certo? E ter tração para não perder a frente. Então, ó. Eu faço simplesmente aqui. Eu perco ela um pouquinho. Ó. Nossa, perdi a curva, ó. Só que depois que eu passei esse burro, eu já falei no vídeo, eu fecho ela e saio na tangência, ó. Então, a sensação é que eu perdi a curva. Mas é exatamente isso aqui, ó. Minutinho, ó. Já abri o acelerador e fui embora, ó. Você viu a facilidade da curva? É isso. Vamos para o Romero, ó. Então, peraí. Dá um finalzinho aqui, já era e tal. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui parece um pouco curvão de capoava também. Você fica na lenga-lenga, ó. Ó, quadradinho. Ó. Ó o golinho, ó o golinho. Tirei a mão. Ó. Ó o V. Ó o V. Você viu que rolou um golinho? Rolou um golinho. Ó o V. Ó o V, ó o V. Ó agora fechando ela. Ah! E acelera e vai embora. Fugiu dos dois bancos. Deu para ter uma ideia aqui, filho? Vamos de novo. Vou voltar 10 segundos. Porque acho que é muito. Mas vamos ver. Ó não, tá bom. Ó. Golinho. Um pouquinho só. Meia pista, ó. Vzinho, fecha. Vai embora. Aí você fala, nossa. Mas é muito mais fácil. Muito melhor. Muito mais dinâmico. E a tocada flui. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Lembra que eu falei um detalhe? Que a mil, você transforma tudo em V. Então, isso aqui é o V das coisas que a gente fala da mil. Então, você olhando um vídeo, você fala, não, tá tendo. É, tendo. Acelera, porque tem parte de curva, ó. Mas você tenta fazer um V progressivo. Aqui é a mesma coisa, ó. Abre o V um pouco mais e vem fechando, ó. E vai embora. Eu tenho giro. Você vê que nunca sai do set. Eu tenho giro para fazer isso. Entendeu? Então curva 180, curva quadrada, você tem que criar um V dentro delas. Você tem que fazer uma transição que você consiga ter um pouquinho de gás, um pouquinho de trabalho com a motocicleta, para que você não sobrecarrega tanto o pneu, para que você não sobrecarrega tanta frenagem, para que você não tenha medo de acelerar ou ficar com a gágua, ou desacelerar tudo e perder a frente. Então é isso que você tem que entender. Então aqui eu trouxe para vocês duas situações de curvas, certo? Espero que ajudem vocês a ter essa leitura. Se vocês fizerem, depois eu faço uma situação de curva padrão aqui. Vocês gostando desse vídeo, esta aula técnica de desenvoltura de pilotos, nós trabalharemos de outra forma. Então deixa a hashtag aí embaixo. Durva, mais duas curvas. E nós vamos trabalhar de outra forma, para que você melhore o seu piloto, melhore a sua pilotagem, sem se colocar em risco e entendendo um pouco de leitura. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, compartilhe, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Tranquilo? É isso, professor Funiculau. Pega no meu. Tchau.